Olá gente, estou aqui mais uma vez dando uma dica para o canal da Deise E dessa vez eu vou falar um produto verdadeiro Gente, diga não a queda de cabelo, nunca mais Cabelo grande, cabelo sem queda gente Olha só, trata o cabelo, trata a unha e o cabelo não cai mais Diga não a queda de cabelo Gente, esse produto é mágico Eu estava com a queda de cabelo severa, severa E aí a minha irmã me indicou, a nossa irmã, minha é de Deise Indicou esse produto Catiguar Colágeno Hidrolisado com Vitamina C Gente, ele é para a pele, para o cabelo e para as unhas Eu comprei esse daqui, ele vem em 240 cápsulas Eu tomo uma de manhã e uma à noite Gente, é maravilhoso Em três dias meu cabelo caía demais gente Eu deitava na cama, ficava aqueles cabelos assim ó, num travesseiro No outro dia eu estava muito triste, muito triste, muito para baixo mesmo Mas depois desse produto, minha autoestima melhorou Pensei que eu ia ficar careca Gente, está nascendo o cabelo até onde eu não queria Olha só para vocês verem Olha, isso aqui tinha caído tudo, tudo E agora está nascendo, olha só para vocês verem Não é mentira gente, olha para vocês verem Nasce todo o seu cabelo que você perdeu Você ganha o seu cabelo da adolescência de novo Então gente, eu paguei 85 reais nesse daqui Vem 240 cápsulas Eu comprei pela internet, eles entregam em casa, viu gente E não me arrependi, não me arrependi Quando acabar esse, eu vou comprar outro novamente Aí quando a queda de cabelo fica controlada Você passa a tomar um só por dia Se tiver severa queda, caindo igual o meu estava Tome dois, viu gente Olha, da Catiguá Procure comprar o da Catiguá Está vendo? Colágeno Catiguá Hidrolisado Gente, tem outra Esse aqui é o feminino, viu Tem o masculino também Para homens, sim Até os homens também Não precisa de fazer que fique careca mais Compre esse produto para você ficar feliz, filha Saia da tristeza Cabelo com queda Nunca mais Cabelo grande Crescimento acelerado, ó Crescimento acelerado Viu? Meu cabelo cresceu Gente, quatro dedos Sem brincadeira Quatro dedos Eu já estou pensando em cortar Dar uma cortada nele Para tirar as pontinhas Para fortalecer Mas queda de cabelo Nunca mais Peça o seu também Pela internet Gente, olha que cabeleira que está nascendo O problema, gente Que nasce cabelo em tudo que é canto Viu? Esse é o probleminha, viu E aí temos que entrar com as outras técnicas também, né Gente, de depilação Porque nasce cabelo em tudo que é canto Gente, olha para vocês verem Não é mentira Não estou divulgando um produto falso, viu Gente, é um produto verdadeiro, ó Não é produto falso, viu Aqui foi o meu tripé que caiu Mas é um produto verdadeiro Faça o seu pedido Até pela internet Pela internet você vai encontrar mais É mais fácil dessa marca Porque a outra marca eu não conheço, viu Gente, agora a Catigua é bem antiga E eu saí da tristeza E vim para a parte da felicidade Compre o seu produtinho também, gente Não estou fazendo propaganda Porque eu não recebi para isso, viu Da Catigua Mas o produto deles funciona o mesmo Funciona o mesmo Então, boa sorte para vocês aí, viu E depois deixe nos comentários aí Se o seu cabelo parou de cair também Porque esse produto é verdadeiro E depois deixe nos comentários